O comando da Polícia Militar do Paraná decretou luto oficial nesta sexta-feira pela morte do soldado Evair Gonçalves de Curitiba. Ele foi baleado na cabeça durante um assalto em uma panificadora em São José dos Pinhais, que é a região metropolitana de Curitiba. As imagens foram gravadas pelas câmeras de segurança. O policial de 51 anos estava fazendo compras numa panificadora no último domingo, quando tentou evitar um assalto. Ele chegou a lutar com os criminosos que estavam de capacete. Evair acabou baleado na cabeça. Rapaz, olha, e a família do PM decidiu doar os órgãos, fez a doação de órgãos desse policial militar. Eu falei aqui num dia que ele foi baleado e a gente fala sempre aqui, cara, a que ponto chega a situação da segurança pública no nosso país, onde a bandidagem tem praticado inúmeros crimes, tem tido tantos benefícios, mas tantos benefícios que só lhe dão força. O policial hoje está cada dia mais fraco, sem suporte, sem ajuda por parte das autoridades governamentais. Então, está difícil hoje, cara. Está difícil hoje para um policial trabalhar. Esse policial, ele pensou 200 vezes antes de sacar a arma, ele sacou a arma e apontou para o policial, para os bandidos. Ele apontou, só que ele pensou 200 vezes antes de atirar. Porque se ele atira num bandido, ele teria que atirar num outro. Ele teria que matar os dois marginais. Ia responder processo administrativo, ia responder processo criminal, ia ter a arma apreendida. Dependendo da situação, podia ir até a júri popular. Porque hoje é muito fácil você arrumar uma forma de ferrar uma autoridade e descriminalizar um bandido. Então, hoje está muito fácil, cara. Está muito fácil isso. Então, o policial pensa, o que eu faço? Atiro ou não atiro? Mas se o cara vai me pegar aqui, se eu conseguir render na gritaria, aqui a polícia se entrega, tudo bem. Agora, se ele não se render, vou fazer o quê? Atirar? Eu não vou. Vou lutar com o cara, tentar de alguma forma. Atirar eu não posso. E daí leva um tiro na cara. O cara nunca disse duas vezes. Deu um tiro na cara dele, se montar o outro e dava coronhadas. Os dois assassinos não foram presos ainda. Não foram presos ainda. É um pai de família que se foi, estava na hora errada, no lugar errado. Era uma autoridade policial que, na minha humilde opinião, tinha que ter o dever. Deveria o apoio, o apoio, para poder sacar a arma dele e tentar de uma forma ou de outra conter aquela reação do criminoso. Se o cara na gritaria ele não aceita, vai na bala. Tinha que ser assim. Agora o policial perder a vida porque teve que pensar, para não ser penalizado, não. Aí, ó, esse mundo está virado mesmo, cara. Está virado, esse mundo está perdido. Tanto que o policial está morto e os criminosos estão assuntos. Tchau. Obrigado.